Olha, você tem que, evidentemente, confiar na pessoa. Se o mais importante é uma questão de química, sabe? É uma questão de... Você tem que encaixar a personalidade sua com a personalidade da pessoa que vai te acompanhar, porque normalmente um assessor de investimentos é o equivalente ao médico, novamente, então ele tende a te acompanhar a vida inteira. Então tem que ter química e você tem que ter certeza que aquela pessoa tem o conhecimento certo. Sim. Essa pessoa vai, de fato, ajudar você a fazer as escolhas corretas. Acho que são basicamente essas duas coisas. O que dá errado, com certeza, quando o assessor de investimento se posiciona como um vendedor de produto? Isso dá muito errado. Você não quer sentar na frente de um médico e ver um doutor ali que começa a te cuspir, no bom sentido, uma série de conhecimentos. Não, você quer sentar na frente de alguém que é agradável, que entende quem você é, que transpira confiança, que sabe falar sobre outras coisas e, na hora certa, traz a solução que você precisa, com muito embasamento. Mas isso é um processo. Então atender contas maiores é um processo de você começar atendendo contas menores no começo, porque quanto maior o cliente, mais exigente ele é. Sim. Então, eu quando comecei como assessor, há 23 anos atrás, eu atendia contas de 5, 10 mil reais. Então, é um processo isso. Então, é um processo de fato.